Bailarinos, a partir de hoje a jornada de vocês vai ser ainda mais intensa, viu gente? Durante as provas vocês vão ser divididos em dois grupos, mas primeiro vocês irão conhecer o ritmo a ser trabalhado e os passos obrigatórios com o convidado do dia nas nossas oficinas temáticas. Vocês vão ter um tempo limitado para criar uma nova coreografia, ensaiar, montar seus looks, para aí então se apresentar para nós e para os especialistas, ou seja, uma plateia exigente. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre um ritmo que nasceu na década de 70 nos subúrbios de Nova York. Eu sou a Fabi Girl, sou especialista em dança break, multicampeã de break. Solta o som. Ô bicha, tu não anda com a moto assim. Assim que eu ando? Eu quero saber para onde que eles vão seguir com essa narrativa, entendeu? Aí a gente faz aqui, talvez? Tá, vocês estão esquecendo que eu também sei fazer algumas coisas e que dá para eu Sim, eu ainda quero usar. Tá, tá acabando a coreografia já. Gente, faltam 30 minutos e não tem nenhum passo obrigatório ainda. Falta muita coisa. Bailarinos, se eu fosse vocês, eu ia logo para a caracterização. Acabou. Acabou. Tá. Merda, a gente vai conseguir. Gente, vai dar tudo certo. Pensamento positivo, o jogo só acaba quando termina. Vamos para cima, é nóis. Bailarinos, os dois grupos brilharam, mas um grupo fez a gente se arrepiar, fez a gente vibrar. Infelizmente, dois de vocês vão para a batalha de eliminação.